Agora, com atenção, vamos então ouvir a ministração da palavra do Senhor com o pastor Nível. A primeira lição, então, no início deste trimestre, é a carta aos hebreus e a excelência de Cristo. Nosso textuário que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 1, no verso 1, que diz Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Então, observamos aqui, nestes últimos dias, isso há dois mil anos atrás, já é considerado os últimos dias. E quem der agora, dois mil anos para frente, o tempo que estamos vivendo em 2017, Já estamos como o grande evangelista, considerado o homem de Deus, o homem que se destacou e se destaca, porque é vivo ainda, com praticamente cem anos de idade, o Billy Graham dizia que estamos vivendo na prorrogação do tempo de Deus. Já o tempo acabou, está na prorrogação do tempo de Deus, isto é, Jesus às portas para voltar a buscar a sua igreja. Então, esta verdade prática que diz que por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Nós vemos aqui na nossa introdução, em nenhum outro documento do Novo Testamento, encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possuía uma razão de ser, os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo o risco de abandonarem a fé. Era, portanto, urgente admoestá-los a perseverarem. Este foi o objetivo da carta aos hebreus. Nós vamos estar vendo nesta manhã a autoria, o destinatário, o propósito da carta aos hebreus. Vamos estar vendo também Cristo, a palavra superior à dos profetas. E vamos estar vendo no terceiro tópico também, Cristo superior aos anjos. Então, este é o nosso resumo. Autoria da carta. A carta aos hebreus não revela o nome do seu autor. Há muitas conjecturas com relação a quem escreveu a carta aos hebreus, mas não se tem ao certo o nome de quem escreveu esta carta tão importante. Clemente de Alexandria, no final do segundo século, atribuiu ao apóstolo Paulo a autoria da carta aos hebreus. Surgiram outros nomes também, como possíveis autores da carta aos hebreus, como Barnabé, Apolo, Lucas, Clemente Romano e outros nomes aí. O certo é que somente Deus sabe quem é o seu autor. E, por outro lado, o fato de ter sua autoria desconhecida, em nada diminui a sua autoridade, a importância desta carta. É bem verdade que, se você é curioso, está curioso para saber quem foi o autor da carta aos hebreus, naquele glorioso dia, você saberá, por certo, quem foi o autor da carta aos hebreus. Naquele dia estará patente aos nossos olhos, e estamos ali falando com o nosso irmão que escreveu esta carta. O destinatário da carta aos hebreus, não há dúvida que a carta aos hebreus foi escrita para os cristãos judeus. E deve ser observado que essa carta foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos e não a um grupo indeterminado. A data da carta é motivo de disputa, mas as evidências internas permitem-nos situá-la antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, no ano 70 depois de Cristo. O propósito da carta aos hebreus. O escritor I. Howard Marshall observa que hebreus combina instrução com exortação. É isso que nós vamos estar vendo ao longo deste trimestre. Cada estudo na Escola Bíblica vai estar detalhando aqui, instruindo e exortando. Isso é muito importante para nós em nossos tempos. E estamos sendo exortados, admoestados, através da Palavra de Deus, para andarmos firmes no caminho, fortalecidos pela Palavra do Senhor. Ela exorta essa carta aos crentes a terem ânimo, confiança e fé, em um tempo marcado pela apostasia. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo. Em razão disso, estavam voltando às antigas práticas judaicas. A carta, portanto, exorta esses crentes a suportarem as pressões e perseguições, lembrando-os que não havia ainda derramado sangue pela sua vida. Como diz o escritor aos hebreus, capítulo 12, versos 4, derramar sangue pela nossa vida, combatendo contra o pecado até chegar a este ponto. Essas palavras continuam ecoando nesses dias, quando muitos crentes demonstram apatia, falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil. E a minha oração é a de que o bom propósito dessa carta aos hebreus surta um efeito em nossas vidas hoje, em nosso tempo, onde temos visto tantas igrejas supostamente evangélicas, mas infiltrando em suas doutrinas muitos amuletos de fé, como água do Rio Jordão, até mesmo um simples copo d'água para beber depois de uma oração, rosa ungida, pedaço da cruz de Cristo, igrejas trazendo para os nossos dias os costumes judaicos, como a vestimenta sacerdotal, candelabro, arca da aliança, e vai por aí afora. Pasmem, meus irmãos, até mesmo igrejas vendendo vassouras ungidas a mil reais cada um. Então são coisas que estamos vivendo nesse tempo, essa situação. E nada melhor, nesse trimestre, com uma carta aos hebreus, para estar nos dando a direção, a orientação, e aprumarmos o caminho da nossa fé, e não entrarmos nesse engodo, nesse engano, que vivemos em nossos dias aqui. Então, quando você vê o apóstolo Paulo, já no seu tempo, preocupado com a situação que vivia a igreja, ele fala ali aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 7, onde ele diz assim, que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Exatamente o que acontecia no tempo do apóstolo Paulo, os judeus na época pegavam os novos convertidos, os neófitos na fé, queriam circuncidar e trazer toda a lei judaica, a guarda dos dias, as festas, meses e tempos, etc. E colocando um julgo nessas pessoas. E Paulo, ele adverte aqui e dá essa orientação. Da mesma forma, nós, o tempo que nós estamos vivendo, nós somos livres, somos libertos pelo Senhor, não temos nenhum julgo sobre nós. O único dever nosso é obedecer a palavra do Senhor e viver uma vida em sinceridade diante de Deus. Não há necessidade de nada disso. Tantas coisas que trazem um peso, um fardo sobre o ombro das pessoas. Então, é de grande valia, de grande proveito estarmos nesse trimestre instruindo e exortando a igreja, o povo de Deus a tomar essa posição e usufruir da sua liberdade com alegria, com responsabilidade. Quando Jesus fala ali, em Mateus capítulo 11, 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus não pede para levar contigo nada, nenhum pé de coelho, nenhum trevo de quatro folhas e essas crendicices, essas coisas que são amuletos da fé, nada disso, você vem do jeito que você está. Ele quer você do jeito que você está. Então, temos aqui, nesta introdução, neste início do estudo, Cristo, a palavra superior à dos profetas. Ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus, primeiramente o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas e no presente pelo Filho. Hebreus 1, 1. A revelação profética no antigo Israel fez com que esse povo se distinguisse dos demais. e de uma forma direta, seu povo não é um Deus mudo. Nosso Deus não é um Deus mudo. Deus, em nenhum momento da história, deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. O que estamos falando nesta manhã aqui. Deus está falando através da minha boca e eu falando a palavra de Deus, no auxílio, na direção, orientação do Espírito Santo, você está sendo instruído e orientado pela palavra do Senhor. Não há Deus como o nosso Deus, um Deus vivo, que falou no passado pelos profetas e que nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Não há nada maior do que isso. as várias profecias do Antigo Testamento, muitas já confirmadas, e o ponto alto das Escrituras, que é a vinda de Jesus na Terra, como diz o escritor aos Hebreus nesse capítulo 1, versos 1, nesses últimos tempos, falou pelo Filho. Então está consumado ali. Essa é a palavra da maior autoridade em Jesus aqui na Terra, sendo usado por Deus no plano divino para a salvação da humanidade. Então nós vemos com alegria que o nosso Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você vai à igreja cultuar e agradecer a Ele, é um Deus vivo que recebe o teu culto, a tua adoração, é um Deus que se preocupa com a sua vida espiritual, sua vida física, se preocupa em você, com você num todo. Ele não quer tão somente o seu espírito, a sua alma, ele quer o seu corpo também, que esteja desfrutando de saúde, de disposição, ainda que algumas vezes podemos passar por dificuldades, com enfermidades, mas faz parte da nossa natureza decaída pelo pecado. Deus quer e é o prazer do Senhor ver-nos bem e para Ele ver-nos bem, por isso que Ele nos instrui. E se queremos estar bem com o Senhor, devemos receber a instrução do Senhor e não estar com o coração endurecido. Então, vemos aqui também no segundo tópico, a revelação profética e a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio do seu filho, o uso das expressões, havendo falado, ou depois de ter falado, por parte do autor, mostra que essa ação de Deus foi um ato consumado. Isso tem levado alguns intérpretes a dizer que a partir daquele momento, Deus não falaria mais diretamente com ninguém, mas isso é ir além daquilo que o autor tensionava a dizer. Não é isso, não. O uso dessa expressão é mais bem entendida como significando que Deus falou de forma completa nos dias do autor, do autor, do escritor aos hebreus, todavia sem a conotação temporal de que não falaria mais no futuro. Não é isso, não. O Espírito profético, que é o Espírito de Cristo, continua dando à igreja hoje a percepção do plano e vontade de Deus para o seu povo. Você vê isso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, no verso 13, onde ele diz mais, Quer dizer, o Espírito de Deus continua falando. Esse Espírito, o Espírito Santo, e ele fala, e é de grande importância, nós estamos dando essa relevância aqui, ele fala em consonância com as Escrituras. E é um cuidado que nós devemos ter nos dias em que nós vivemos. Nós vivemos, muitas pessoas têm falado em nome de Deus, muitos profetas têm se levantado e até dizendo, assim diz o Senhor, e falando muitas coisas. Nós devemos estar, como diz o apóstolo Paulo, julgar as profecias, julgar para ver se realmente é de Deus e para não sermos enganados. E nós vemos isso, é coisa antiga, não é coisa dos nossos dias, é coisa desde o Antigo Testamento, onde você vê, em Deuteronômio, capítulo 13, Moisés escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, ele diz assim, os primeiros versículos, Deuteronômio, capítulo 13, Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se há mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então veja bem nesse texto aqui, este profeta falar sobre um sinal prodígio, e esse sinal acontecer, se realizar, e dizendo depois, vamos após outros deuses, quer dizer, querendo tirar a pessoa do caminho do Senhor, da verdade, da palavra do Senhor, então você tem, devemos rechaçar esta pessoa, Deus está provando, nos provando, provando a nossa fé, se realmente estamos no Senhor, estamos firmes no Senhor. Então não é coisa dos nossos dias, são coisas antigas, devemos estar atentos a isso, e aqui vemos, o escritor aos hebreus, trazendo exortação, e muitas das vezes aqui, vamos estar vendo, ao longo desse trimestre. Então vamos ver esse terceiro item, Cristo, a revelação final. O objetivo do autor aqui, evidentemente, é mostrar que Cristo é o clímax, da revelação profética. Cristo é, o está consumado, o bradado ali no Calvário, falado em João 19, 30, ele é a revelação final, o ministério profético, na antiga aliança, era de importância ímpar, sim, mas o Senhor disse que falaria, por intermédio, de seus profetas, e certamente, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma, sem ter revelado, o seu segredo, aos seus servos profetas, lá em Amós 3, 7. O silêncio profético, que houve, ali a partir, Malaquias, que foi, o penúltimo profeta, depois, houve um espaço, de 400 anos, onde Deus não falou, até o nascimento, de João Batista, como o último profeta, e a vinda de Jesus, o silêncio profético, era a pior forma, o castigo, que poderia haver, ao antigo Israel, os profetas, eram importantes, mas a relevância deles, estava muito longe, daquela possuída, por Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, era o ápice, como diz o autor, o clímax, da revelação de Deus, próprio Deus, Jesus, aqui na terra, os profetas, eram apenas servos, mas o Filho, era o herdeiro, de Deus, e o agente da criação, ele é o redentor, do mundo, nenhum profeta, morreu de forma, vicária, pelo povo de Deus, todas as coisas, convergem para Cristo, o grande eu sou, aquele que se revela, como eu sou, desde Moisés, no antigo testamento, Moisés pede o nome, do Senhor, para que ele venha falar, com o faraó, em nome de quem, e o Senhor se revela, que o eu sou, o eu sou, que em Jesus, na consumação, dos séculos, do tempo, Jesus nasce, aqui na terra, e ele fala, Jesus brada, que eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou, aquele que era, para ser enviado, que foi enviado, e chegou a terra, aqui, com este grande propósito, de nos salvar, ele já veio, aqui, esta terra, e fala ali, o escritor, Lucas, no livro de Atos, capítulo 4, versos 12, em nenhum outro, a salvação, fazendo referência, a Jesus, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome, há dado entre os homens, pelo qual, devamos ser salvo, então, vemos que ele chegou, aqui, Jesus veio, cumpriu o plano divino, o amor de Cristo, nos constrange, o próprio Deus, descer a esta terra, aqui, aquele que era, para nascer, num palácio, nasceu, numa estrebaria, aquele que era, para ser, colocado, num berço de ouro, foi colocado, numa manjedoura, aquele que era, para habitar, numa mansão, não tinha onde, reclinar a cabeça, aquele que era, para ser servido, ele veio, para servir, Jesus veio, na consumação, dos séculos, na plenitude, dos tempos, como diz, escritor, aos gálatas, Paulo, dizendo, na plenitude, dos tempos, nasce Jesus, Cristo, é superior, aos anjos, superior, em natureza, superior, em essência, podemos ver, aqui, o autor, dos hebreus, tenciona, mostrar, a superioridade, de Cristo, em relação, às demais, ordens, da criação, seu foco, aqui, são os anjos, a cultura judaica, viu os anjos, como seres, de uma ordem, superior, e mediadores, da revelação, divina, mesmo, cercados, de força, e poder, os anjos, eram inferiores, ao filho, nós vemos isso, em Hebreus, no capítulo, de número 2, nós vamos ler, os versículos, 1 a 3, onde ele diz, portanto, convém nos atentar, com mais diligência, para as coisas, que já temos ouvido, para que em tempo algum, nos desviemos delas, olha a exortação, aqui, aos judeus, que foram, endereçados, a carta aos hebreus, versos 2, porque se a palavra, falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão, e desobediência, recebeu a justa, restribuição, como escaparemos, nós, se não atentarmos, para uma, tão grande salvação, a qual, começando a ser, anunciada pelo Senhor, foi nos depois, confirmada, pelos que a ouviram, como escaparemos, nós, se não atentarmos, para uma, tão grande, salvação, e nós, vemos, a exortação, de Cristo, próprio Senhor, exortando, aqui, na sua, passagem, aqui, na sua, vinda, a esta terra, aqui, com este propósito, de nos salvar, ele mesmo, da sua boca, nós, vemos aqui, no Evangelho de João, no capítulo, de número 8, onde, ele diz aqui, essas palavras, exortativas, no versículo 21, e o versículo 24, onde, ele diz, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, eu, retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis, no vosso pecado, para onde eu vou, não podeis vós ir, depois, o verso 24, ele repete, esta fala, de tão grande importância, quando, ele diz aqui, por isso, disse-lhes, que morrereis, em vossos pecados, porque, se não crer, diz que eu sou, morrereis, em vossos pecados, nós vemos Jesus, exortando ali, o seu povo, com relação, a tentarem a ele, para crerem nele, como o Senhor, o Salvador, e, infelizmente, nós vemos, que poucas pessoas, creram, naquele tempo, assim como hoje, da mesma forma, não é muito, não são muitas pessoas, que creem também, quando é pregado o Evangelho, não são muitas pessoas, que se voltam para o Senhor, e reconhece ele, a Jesus, como o Senhor, então, Jesus, nesta fala, ele nos mostra, que há duas maneiras, de morrer em nossos pecados, e morrer no Senhor, morrer em nossos pecados, significa, morrer na incredulidade, não crendo, que Jesus Cristo, é o Senhor, ou morrer no Senhor, a maneira, que é a melhor maneira, morrer, morrer no Senhor, morrer salvo, dormir, como o apóstolo Paulo fala, dormir no Senhor, se converter ao Senhor, reconhecer, que é pecador, e entregar, a sua vida, nas mãos do Senhor, conforme fala, lá em Apocalipse, 14, e 13, bem-aventurado, os mortos, que desde agora, morrem no Senhor, porque, prezado ouvinte, você que está nos ouvindo, nesta manhã, e qual a sua situação, hoje, diante de Deus, você, se morre, nesses dias, vai morrer, em seus pecados, ou vai morrer no Senhor, morrer nos seus pecados, é morrer sem Cristo, morrer no Senhor, é morrer com Cristo, e você vai ter, assegurado, a salvação, da sua alma, então está, a palavra exortativa, a palavra evangelística, também, somando aqui, o estudo, desta manhã, na escola bíblica, você é quem, toma esta decisão, que é a maior decisão, da sua vida, abrir o seu coração, reconhecer, que Jesus Cristo, é o Senhor, que veio aqui, amando de Deus, para nos trazer, tão grande salvação, então, dê um passo de fé, para que você, tenha esta alegria, da salvação, tenha o Espírito de Deus, habitando em você, tenha o seu nome, escrito no livro da vida, e venha usufruir, na eternidade, uma tão grande salvação, um dia, entramos, neste caminho glorioso, você que já está, neste caminho glorioso, não sejamos, indiferentes, também, a exortação, que a palavra de Deus, nos traz, de perseverarmos, neste caminho, perseverarmos, na fé, não cessemos, de perseverar, em nossa luta, contra o pecado, pecado, que tão de perto, nos rodeia, e quer, nos derrubar, mas, não estamos sozinhos, nessa batalha da fé, que é o bom combate, você, tem o Espírito Santo, que habita em você, e lhe dará forças, para vencer o mal, então, fique firme, permaneça firme, neste caminho glorioso, que nos levará, nos conduzirá aos céus, Cristo superior, em majestade, e deidade, o autor, passa então, a mostrar, a supremacia, de Cristo, em relação aos anjos, por meio de vários fatos, documentados, nas escrituras, os anjos, são criaturas, o filho é criador, o filho é gerado, não criado, o C.S. Lewis, aquele autor, das crônicas de Nárnias, um homem que era ateu, se converteu ao Senhor, e uma bênção, escreveu, alguns livros, dentre eles, essa é a crônica de Nárnias, ele observa, que o que Deus gera, é Deus, assim como, o que o homem gera, é homem, o que Deus cria, não é Deus, da mesma forma, que o que o homem faz, não é homem, o que Deus cria, é criatura, nós criaturas, somos filhos de Deus, em Jesus Cristo, né, fomos gerados, pelo Espírito Santo, daí a razão, dos homens, não serem filhos, de Deus, no mesmo sentido, que Cristo, Cristo não foi criado, Cristo foi gerado, eles podem, assemelhar-se a Deus, em certos aspectos, mas não pertence, a mesma espécie, o mesmo, se pode dizer, dos anjos, eles não são, não possuem, a mesma essência divina, que o filho, que os anjos, foram criados por Deus, são criaturas, é por essa razão, que o autor, destaca, que o filho, é chamado, de Deus, e que por isso, merece adoração, e toda a honra, e toda a glória, há um único Deus, subsistente, em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, os anjos, não recebem adoração, o único digno, de receber louvor, e adoração, é, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a trindade do Senhor, nós vemos aqui, em Apocalipse, capítulo 22, versos 8 e 9, quando João, é arrebatado aos céus, e ele vê, coisas, extraordinárias ali, e ele cita aqui, eu João, sou aquele que vi, e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, e visto, ele não só viu, ele ouviu também, não só ouviu, mas ele viu também, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava, para o adorar, e disse-me, olha, este anjo diz a João, não faças tal, porque eu sou o conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam, as palavras deste livro, adora a Deus, adoração, somente a Deus, não há outro ser, que possamos adorar, qualquer ser, que nós venhamos adorar, que não seja Deus, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, é o pecado da idolatria, João, no seu, na sua, na sua falta de conhecimento, naquele momento ali, ele se prostrou, para adorar aquele anjo, não suportou a glória, de tantas coisas, que ele tinha visto, e ouvido, e ali o anjo, na mesma hora, ele repreende ali, e fala para ele, não fazer isso, adorar somente a Deus, esse foi o entendimento, correto dos anjos, e João ali, com certeza, levantou-se, e adorou ao Senhor, então temos, palavras de, exortação, queremos concluir, o estudo, nesta manhã, nesta conclusão, nestes últimos dias, como diz o autor, na carta aos hebreus, naquele tempo, quando foi escrita, já considerado os últimos dias, quem der a nós, em nossos dias, estamos vivendo, como dissemos, na prorrogação, do tempo final, deste mundo, onde os joelhos, de muitos, nesses últimos dias, os joelhos, de muitos cristãos, parecem vacilantes, estão titubeando, na fé, faz-se necessário, atentarmos, diligentemente, para o conselho, encontrado em hebreus, se ouvir, diz hoje, a sua voz, não endureçais, o vosso coração, como escaparemos, aparemos nós, se não atentarmos, para uma tão grande, salvação, devemos ter, o temor, e o tremor, Deus nos ajude, a mantermos, nos fiéis, até o fim, firme, neste caminho, glorioso, que nos conduzirá, aos céus de glória, sabemos, em quem temos crido, ele é poderoso, para nos guardar, e nos manter, com nossos pés firmes, neste caminho, você que está nos ouvindo, e tem passado, por grandes aflições, grandes dificuldades, se apegue no Senhor, não se apegue em amuletos, não se apegue em nada, que tem sido apresentado, diante da igreja do Senhor, tantas igrejas, apresentando tantas, subterfúgios, tantas coisas, que não, 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 não levam a nada, que confundem as pessoas, é tão somente Cristo, quando o Senhor fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e oprimidos, Ele não pede para você, trazer nada com você, nada, tão somente você, seu coração, sua vida, sua alma, depositada aos pés do Senhor, então, vamos estar, firmes, neste caminho, tempo do fim, nos últimos dias, que temos vivido, coisas terríveis, temos visto, presenciado, ao longo, deste tempo, na terra, em vários países, aí, grandes perseguições, coisas terríveis, ali, cristãos sendo mortos, igrejas sendo destruídas, mas saiba que, jamais, prosperará, uma obra, maligna, contra a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, jamais será destruída, como o Senhor falou, quando, Pedro se revela, ali, ao Senhor, reconhecendo Ele, sendo Cristo, filho do Deus vivo, onde o Senhor fala, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja do Senhor, então, você é a igreja do Senhor, o inimigo, não irá prevalecer, contra a sua vida, então, somente, firme os seus pés, neste caminho, fortaleça a tua fé, através da palavra, o estudo da palavra, a leitura da palavra, a meditação na palavra do Senhor, através das orações, do jejum, se apegue ao Senhor, por maior que seja, a turbulência, as aflições, as dificuldades, você não está sozinho, neste caminho, o Senhor é contigo, o Senhor renova as tuas forças, no teu corpo físico, o Senhor renova a tua esperança, na vida eterna, o Senhor é o teu Senhor, é o teu ajudador, é aquele que está contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, você que nos ouve, tem sido testado, tem sido provado, e tem passado por lutas tremendas, não estranhe isso não, isso não é nada a se estranhar, olhe para o Senhor, autor e consumador da fé, não é na força do teu braço, na força do teu intelecto, que você irá superar as barreiras, mas é na força do Senhor, como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 10, fortalecer-os na força do Senhor, na força do seu poder, e ali ele vai te dar, manter a tua vida em pé, vai te sustentar com as suas mãos fortes, te ajudar nesta caminhada, Deus nos ajude, Deus sustente a nossa vida, nas suas mãos, vamos estar aqui, querendo o Senhor, ao longo desse trimestre, falando, discorrendo sobre o livro de Hebreus, com certeza, cada lição, cada estudo, será, é um alimento sólido, para a nossa fé, estarmos aqui, andando, caminhando, convictos, em quem temos crido, e que irá nos guardar, até o dia final, Deus nos abençoe, Deus nos ajude.